Leide e André Zamela ultrapassando os limites do sol Ei! Só cavala Ei! Ei! Só cavala Ei! Ei! Só cavala Ei! Ei! Só cavala Ei! Ei! Só cavala Eu sou envolvido, ela é treinada É profissional, na arte de tá sentada Tá bunda a tavala Ei! Só tirando para Ei! Já bunda a tavala DJ André Zamela, número um do Som Automotivo xerebasso 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 xerebas Tenta, tenta com a xereca Gostosinho pra mim Senta com a xereca Gostosinho pra mim Escuta as novinhas Que não sei assim Senta com a xereca Tenta com a xereca Senta com a xereca Gostosinho pra mim Ela chamou no ar Deslouca pra provocar Falou que tá suave De um voz e encorda Mas eu tô tudo guias A dança duas malandas Aquelas que é santinha Mas ela adora a lança DJ Andresa Nela O único número um do som automotivo Ela balança, balança, balança Ela balança a lata O senhor da dança Ela balança, balança, balança Ela balança a lata O senhor da dança Ela balança, balança, balança Ela balança É o cor do som O senhor da dança Cabalança Tipo de presidencia O senhor da dança Obrigado.